Muita gente vai para Tamandaré apenas para conhecer a Praia dos Carneiros. Nesse vídeo, queremos mostrar que o destino não se resume a isso, e tem outros lugares legais para conhecer. Bom dia galera, e hoje o nosso rolê família é diretamente de Tamandaré, no estado do Pernambuco. E nesse vídeo, a gente vai apresentar um pouco desse destino maravilhoso em um roteiro de dois dias. E para começar esse vídeo muito bem e com uma dica muito importante, já estamos aqui diante da principal atração aqui da cidade, que é a Igrejinha de Carneiros, mas na verdade ela é uma capela, capela de São Benedito. É uma capela construída por volta do século XVIII. E a dica para vocês galera, é para quem quiser bater uma foto aqui, conhecer esse local aqui sem aquela movuca, sem aquela galera, é para chegar muito cedo. Eu e a Paula, a gente está vindo hoje aqui mais ou menos depois do Nascer do Sol, umas 5 e meia da manhã, e tá só a gente. Depois a gente vai mostrar isso aqui para vocês, como fica mais tarde, tá? Mas muda completamente o cenário, porque fica cheio de gente. Estava dando uma lida na história da capela e nem sempre ela foi tão bonita como ela está assim hoje. Ela ficou muito tempo abandonada, até que entre os anos de 1999 e 2001, ela passou por uma reforma para ficar mais ou menos do jeito como ela está aqui agora. E depois a reforma, ela passou a ter mais apelo turístico, né? Então a galera começou a vir aqui para Carneiros, não só para conhecer a igrejinha, mas para aproveitar um pouco desse cenário maravilhoso e paradisíaco que a gente tem aqui. Então a gente tem uma praia com vários coqueiros, aqui tu tem muita estrutura de beach club, pousada, resort. Quando baixa a maré aqui galera, fica muito lindo, porque formam várias piscinas naturais, tem vários bancos de areia também. Do outro lado do Rio Formoso, que a gente está bem na barra de um rio aqui, né? A gente consegue ver a praia de Guadalupe, então realmente é uma das praias mais bonitas do Brasil. A gente vai se despedir por enquanto da igrejinha e da praia de Carneiros, porque a gente vai até a nossa pousada para tomar um café da manhã. Depois eu mostro a pousada com mais calma para vocês, tá? Mas agora a gente vai fazer um passeio de barco com a empresa Turismar, que está super bem avaliada no MAPS, nota 4.9 de 5. E daí nesse rolê a gente vai conhecer alguns outros atrativos aqui de Tamandaré. Primeira parada aqui nas piscinas naturais do Pirambu. Essa aqui é uma piscina natural que ela é um pouco mais profunda e é ideal para quem como a gente gosta de mergulhar e é para baixo d'água que a gente vai agora com vocês. Tchau! 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 Próxima parada é a Praia da Boca da Barra. Essa aqui é uma praia bem mais tranquila, bem mais desconhecida do que as outras que a gente já mostrou aqui pra vocês. E aqui é uma praia que pra quem, como eu e a Paula, gosta de um pouco mais de tranquilidade. A gente saiu do nosso barco ali, veio caminhando até aqui a faixa de areia, aproveitando que a maré tá bem baixa. E o nome Boca da Barra é porque ela fica no encontro do rio com o mar. A paisagem aqui é muito bonita e a gente quis muito mostrar nesse vídeo pra vocês que Tamandaré não se resume a carneiros, né? Tem muita gente que vem pra cá só pra conhecer ali a igrejinha, conhecer carneiros, mas a gente também queria mostrar que tem outras opções de praias muito lindas pra conhecer por aqui. Essa parada valeu super a pena, a gente tá aqui bem num banco de areia que se forma na maré baixa, entre o rio e o mar, uma paisagem muito diferente. E aproveitando esse tempo maravilhoso, essa paisagem maravilhosa, passar pra vocês aqui os valores desse rolê. E diferente de todas as outras coisas que a gente mostra aqui no canal, que a gente sempre fala os preços, esse a gente não consegue passar pra vocês um valor específico. Porque a gente tava conversando ali com a Ana, que é uma das sócias da Turismar, e ela falou que o valor varia muito de alta temporada pra baixa temporada, se é um passeio privativo ou um passeio coletivo, se é... depende também muito do roteiro. Tem roteiros que fazem exatamente isso que a gente tá fazendo, tem outros que vão até a ilha de Santo Aleixo, que vão até a praia de Carneiros, vão até a praia de Guadalupe, então varia demais, tá? Então pra quem tiver interesse, quiser fazer um orçamento, a gente vai deixar o contato da Turismar aqui na descrição do vídeo. Próxima parada aqui nas piscinas naturais do Val, essa aqui ela já tá um pouquinho mais cheia, já tem uma galera aqui também, mas a cor dessa água, galera, tá simplesmente impressionante. Música Depois, adentramos a Barra do Rio, em um barco aqui na Igreja de Carneiros, pra mostrar pra vocês como que fica isso aqui em outro horário. A gente tá vindo aqui mais ou menos umas 11 da manhã, olha só, já tem uma galera aqui na praia, já tem um barco aqui bem grande também, então... pra vocês verem que aquela dica que a gente passou pra vocês, de vir mais cedo, se quiser pegar isso aqui um pouco mais vazio, vale muito a pena. Música Depois, adentramos a Barra do Rio e fizemos várias paradas panorâmicas. Primeiro, fomos ver o marco do cruzeiro, e depois fomos até um local onde as pessoas tomam banho de argila, e pra finalizar, demos uma passada na praia de Guadalupe. Nesse passeio de barco, caso você quiser, é possível fazer parada nesses locais, mas como tava tudo muito cheio, decidimos por continuar. Outro ponto que alguns barcos param, são nos bancos de areia que se formam perto dos arrecifes quando a maré está baixa. Antes da nossa janta, deixa eu apresentar a nossa hospedagem pra vocês. Ficamos na pousada Praia dos Carneiros, uma pousada de beira-mar que está avaliada com nota 4.5 de 5 no Google Maps e no TripAdvisor, e com nota 8.5 de 10 no Booking. A pousada tem piscina, estrutura de bangalôs na frente da praia, e serve café da manhã. Pra nós, a localização foi a principal vantagem de ficar lá. A pousada fica bem próxima da Igrejinha de Carneiros, e você consegue aproveitar esse paraíso praticamente sem ninguém, visitando a capela no comecinho da manhã. Pra quem tiver interesse, fazendo a reserva pelo site que colocamos na descrição, e colocando o cupom ROLEFAMILIA10, você ganha 10% de desconto. E pra finalizar muito bem nosso dia, a gente veio jantar aqui no Degut, esse local aqui está super bem avaliado no Google Maps, nota 4.7 de 5, e eles têm muita coisa aqui no cardápio. O dono aqui veio nos apresentar o cardápio, tem tudo, tudo, tudo mesmo, mas a especialidade mesmo são os crepes salgados, e é isso que a gente vai pedir e mostrar aqui pra vocês. A gente pediu uma entradinha pensando que o prato principal ia ser pequeno, mas olha o tamanho desse crepe aqui, esse aqui é o Setúbal, e esse aqui da Paula é o... Não lembro qual, é alguma coisa de Carneiros, né? Carneiros. Que são os dois mais pedidos aqui da casa. Meu Deus, quero ver a gente comer tudo, mas depois ainda vai ter sobremesa, porque tem uma aqui que a gente ficou apaixonado, que é uma tempestache e tal, parece que é muito boa. Vamos lá comer isso aqui, essa tá bonita. Galera, esse... essa sobremesa com pistache aqui, ó. Eu amo pistache, tá? Sou suspeito, mas tá muito boa. Oi, galera, começando o nosso segundo dia aqui em Itamandaré, e hoje a gente vai mostrar algumas praias daqui que a gente não mostrou ontem pra vocês. E começando aqui na Praia de Itamandaré, a praia que tem o mesmo nome da cidade. Essa praia aqui é uma praia que também tem certa estrutura, não tanto quanto Carneiros, mas também tem restaurante, barraquinha, guarda-sol, cadeira, enfim. Só que ela também é uma praia um pouco mais barata, tá? Então pra quem quiser aproveitar desse mar maravilhoso aqui, dessa paisagem linda, pagando um pouquinho menos do que lá em Carneiros, aqui pode ser uma ótima escolha. E agora a gente veio conhecer um pouco da parte histórica aqui de Itamandaré. A gente tá aqui no Forte Itamandaré, que é uma das principais atrações daqui. E ele também é conhecido como Forte Santo Inácio de Loyola. E a gente paga 5 reais a entrada e tu também, se quiser, tem uma companhia de um guia. Inclusive, a gente vai ter a companhia hoje do Guia Valdinho, que vai nos mostrar um pouco das histórias daqui. Bom dia, pessoal. Eu chamo Valdinho. Bem-vindo ao Forte Itamandaré. O Forte foi acostumado em 1668. Ele foi construído pelos portugueses para defender as embarcações contra os holandeses. E naquela época, eu fui para no mar, que fica logo aqui a frente ao Forte, que era onde tinha o porto antigamente. Aqui no Forte, tem dois quartéis. Um é esse que eles estavam, outros ficam logo a parte da recepção. E daí é diferente, porque não tem essa sala ao lado da comprada, que era aqui onde ficava a cadeia. A moldura da porta e a janela ainda são os nais da época. Pessoal, essa parte aqui é uma dos pisos originais da época. Elas não foram feitas aqui, elas foram feitas em Porto Calvo, Alagoas e veio através de Andes para cá. Os cães aqui são menores do que o maior chuveiro do mar. Seja que tinha uma pedra cerca de meia tonelada e tinha um alcance a um quilômetro e meio. Eles vieram de Portugal, só que apenas aqui no lado da ponta tem o brasão da coroa portuguesa. Pessoal, as cães aqui também são originais da época, que são maiores. Chegam a pedra cerca de uma tonelada e antigamente tinham caras de madeira na faixa do meio. E eles precisavam de cerca de seis a oito dados para utilizar. Esses daqui tinham um alcance de 2,5 a 3. Chegava lá no incêndio de corais e não está quebrando aquelas vidas. Delícia, tá essa água de coco aqui, galera. A gente está agora aqui no restaurante Mirapraia, que é um dos restaurantes de beira-marca que estão mais bem avaliados aqui em Tamandaré. Nota 4,6 de 5. E a Lu, que é dona do Degut, o outro restaurante que a gente foi, ela indicou a gente vir aqui. Então a gente está seguindo a indicação dela, a recomendação dela e vindo conhecer esse local. Dizem que a comida é muito boa, tem algumas coisas um pouco diferentes. A Paula pediu de entrada uma, como é que é Paula? Casquinha de ouriço. Casquinha de ouriço do mar, isso eu nunca tinha visto na vida. E a gente a mostra simplesmente com a vista desse mar maravilhoso aqui de Tamandaré. E agora eu vou provar aqui a casquinha de ouriço do mar. Vamos ver o que eu vou achar. E aí? Lembra bastante o gosto de peixe, camarão, assim, frutos do mar. Mas a textura é um pouquinho diferente. Mas é bom, é bom. Provem. Chegaram aqui nossos pratos e eu vou apresentar para vocês. O meu é um arroz havaiano, então vem com camarão, arroz agridoce, alguns vegetais muito bem apresentado. Achei muito bonito esse prato. E o do Bruno é um carré de cordeiro que vem um arroz com purê de cenoura, bem diferente. E eu vou deixar todos os preços aqui embaixo para vocês. E é isso galera, finalizando mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham entendido porque que vale a pena vir aqui para Tamandaré. Não só para fazer um bate e volta para conhecer a Praia de Carneiros, mas para aproveitar outros atrativos aqui da região. Aproveitar também a sua pousada para descansar, ficar ali na beira da praia. Que é muito gostoso, queria aproveitar para agradecer a nossa pousada, Praia dos Carneiros, que nos recepcionou tão bem. E é isso, para quem curtiu o vídeo, curtiu as dicas, já faz aquelas três coisas com C que todo mundo pede. Curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau! 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 Tchau!